Olá, bem-vindos a TV Impacto mais uma vez, estamos aqui para levar informação para você. Não esqueça de se inscrever em nossos canais para acompanhar o nosso trabalho, o que nos dá uma alegria muito grande e nos incentiva ainda mais. Bem, hoje estamos aqui para falar de Campanha da Fraternidade 2023. 23, nossa mensagem hoje especialmente para você, cristão católico, que deve com certeza estar aí interessado mais do que ninguém em ter detalhes sobre a campanha deste ano, saber sobre o tema, quando será a abertura. A Campanha da Fraternidade acontece sempre no período coreosmal. E hoje eu estou aqui recebendo a visita do Tiago Vasconcelos. Tiago Vasconcelos me surpreendeu aqui, Wanda, né? Bem-vindo, Tiago. Obrigado. Tiago é vizinho, é vizinho e é neto de um saudoso, meu grande amigo, Walter, né? Talvez mesmo. Walter, que foi um grande lutador pelo esporte santareno, principalmente no futsal. E aqui está o neto dele hoje aqui. Prazer, né? Tiago, eu sempre te vejo na rua e agora estou sabendo aí um pouquinho da sua origem, né? Isso é interessante, né? Isso é um vizinho aí. Bem, vamos falar. O Tiago aqui, ele é membro da comissão de campanha, né? Da Arquidiocese, né? Secretaria, né? E a Campanha da Fraternidade, ela vai ser lançada agora aqui em Santarém, na Arquidiocese de Santarém. E logo depois do nosso intervalo, a gente vai ter a conversa aqui e os detalhes com o Tiago. Todo mundo sabe que lugar de lixo é na lixeira, mas tem gente que ainda insiste em jogar por aí. Terrenos, ruas, esgotos e avenidas. Cuidar do lixo também é tarefa de cada um. Lixo na rua, jogue fora esta ideia. Lixo só na lixeira. Cuide sempre bem da nossa cidade. Acesse o site para saber a hora da coleta no seu bairro. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Ok, Tiago. Então, mais uma vez, meu amigo, bem-vindo aqui à TV Impact. E vamos falar sobre essa campanha importantíssima, né? Que é tradicional. É um serviço prestado pela comunidade católica, né? A campanha deste ano, vamos falar sobre ela. Você como representante aqui da comissão secretaria das campanhas que são realizadas. Muito bem. Eu desde já agradeço essa oportunidade que a TV Impact sempre dá. Já é uma parceira, né? Todos os anos. Sim, sim. A gente vem até aqui para fazer esse convite especial e também levar essas informações da campanha da Fraternidade. Há 60 anos já a campanha existe no Brasil, através da CNBB. E esse ano, como diz alguns padres aí que vão fazendo, a gente vai fazendo essa multiplicação. Se existe uma campanha porque algo não está certo. Ou para ajudar alguma coisa, né? Então, a campanha da Fraternidade, esse ano, pela terceira vez, ela já vem trabalhar a temática da fome. Já trabalhamos outras duas vezes a temática da fome. E esse ano também retornamos aí com essa temática, né? Uma temática de grande importância para nós no Brasil, até porque a campanha, ela acontece no Brasil, né? E então é um olhar carinhoso que a igreja quer ter para esta situação, a situação da fome no Brasil. E nada melhor do que trabalhar esta campanha nesse período propício, período de oração, de jejum, de caridade, que é o tempo da quaresma, que nos convida, né? A campanha está nesse período, não quer excluir a quaresma, mas quer nos apresentar um propósito de vida para a gente viver na quaresma. Olhar com mais caridade, com mais zelo, com mais solidariedade para aquelas pessoas que necessitam, que estão necessitando e que estão passando fome no Brasil e muitas das vezes aqui próximo de nós também na nossa cidade. Bem, e a programação já está no início aqui, o lançamento é dia 1º agora. Isso, a campanha já foi lançada a nível nacional, né? Através da CNPB, na quarta-feira de cinzas. Então, na quarta-feira de cinzas, a igreja abre a campanha da fraternidade, a igreja no Brasil. E logo depois, as comunidades, as arquidioceses, idioceses, pré-lazinhas, são convidadas a fazer no seu local. Então, a nossa abertura será no dia 1º, na quarta-feira, que nós vamos nos reunir através de uma celebração que será feita lá na igreja de São Sebastião, no bairro do Maracanã, onde todas as comunidades da nossa arquidiocese são convidadas a ir para lá, né? Nós já estamos organizando várias caravanas, vários ônibus já vão sair de várias comunidades para levar o povo de Deus para participar em unidade, todo mundo junto, desta campanha. Então, na quarta-feira, às 19h, já inicia com a animação, a acolhida das comunidades, e às 19h30, nós temos a celebração de abertura, onde participam diversas comunidades e também o nosso arcebispo, Dom Irineu, preside esta celebração. Certo. Aliás, eu vou até aproveitar aqui, porque como está aqui, inclusive no livro, né, que está descrevendo aí toda a campanha, fala da igreja de São Sebastião, e a tradição aqui, quando falamos de São Sebastião, logo se liga, está ali quando é no centro, né? E essa aqui, para você que é católico e que deseja participar, que fique bem claro que a primeira, às 19h, será lá no bairro do Maracanã, na igreja de São Sebastião, no bairro do Maracanã. Isso. No perfil da Arquidiocese, Instagram, Facebook, nós já temos lá um card de divulgação, como você deve chegar na igreja, um trajeto certinho, para que o povo de Deus não possa se perder aí no meio do caminho, né? Então a gente já tem esse card de divulgação nos grupos de paróquias, no Facebook e Instagram da Arquidiocese, já tem disponível, você pode acessar, para como chegar lá até na igreja de São Sebastião, no Maracanã. Então, Tiago, a questão aí, por exemplo, da distribuição, né? Que normalmente, às vezes, as pessoas, como é que é distribuída essa arrecadação, né? Porque já se sabe que é solidariedade, então vai ser compartilhado aí. Isso. Nós temos a campanha, a coleta nacional da solidariedade, que faz parte da campanha da fraternidade, que esse ano vai ser no dia 2 de abril, que é no domingo de Ramos, é feita a coleta da solidariedade, uma porcentagem vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, que está responsável de organizar essas despesas a quais os projetos que vai ser destinado. Uma porcentagem também fica aqui na nossa arquidiocese, que é para ajudar nos trabalhos sociais da nossa arquidiocese. Além da coleta nacional da solidariedade, que é uma ação concreta da campanha da fraternidade, nós temos as nossas ações paroquiais, a nível de paróquia, a nível de arquidiocese, né? Nós temos as paróquias que organizam as suas doações de cestas básicas, porque conhecem a sua realidade ali, né? Então já tem um número, já tem pessoas, famílias que são cadastradas, que vivem passando fome, ou então estão nessa insegurança alimentar, como a gente pode dizer melhor, né? Então as paróquias também já organizam as suas doações, o seu gesto concreto, né? Como o gesto concreto da campanha, a gente orienta, o texto base, a igreja orienta para que as paróquias também possam fazer seu gesto concreto. E aí a gente já costuma observar a maioria das igrejas, comunidades, que já tem as suas atividades, que é a doação de cesta básica, ali colaborando com as famílias da comunidade nesse sustento aí, nessa questão da fome. Quer dizer, só para ficar bem claro aí, porque, por exemplo, o lançamento nacional já aconteceu dia 22, né? Já foi lançado, né? Agora em Santarém, a arquidiocese lança dia 1. E esse período vai até o dia 2 de abril, é isso? Isso. Aí que às vezes a pessoa pode... Mas aí, que dia 2 de abril é domingo de ramo. Então é dia 2 que eu tenho que levar, é dia 2 de abril só que eu tenho que levar, aquela contribuição lá na igreja, né? A pessoa fica naquela... se é só nesse dia. Mas durante todo esse período há a possibilidade de participar doando cestas básicas, é assim? Isso. O 2 de abril é uma data em que a igreja faz a coleta nacional da solidariedade em toda a igreja no Brasil. Toda a igreja no Brasil faz essa coleta no dia 2 de abril. São envelopes que são mandados para as comunidades, e lá a comunidade coloca o seu valor dentro e envia para a diocese. A diocese vai chegar na CNBB, né? Mas durante o período da quaresma todinho, dependendo da sua generosidade, da generosidade dos nossos irmãos, você pode fazer a sua doação na secretaria das suas paróquias, no centro arquidiocesano de pastoral, que funciona bem atrás da catedral, nos altos. E também, como eu já disse, procurar a sua comunidade para você fazer a sua doação. O período da quaresma é marcado pelo jejum, oração e caridade, né? Nós temos alguns fiéis que desejam, nesse tempo da quaresma, exercer mais profundamente a sua caridade. Então, para quem deseja exercer essa sua caridade mais profundamente, deve procurar as suas comunidades, ou então, até mesmo os projetos sociais que a gente sabe que existem na nossa cidade, que estão aí no combate da fome dentro da nossa região. Tá certo. Bem, eu conversei aqui, então, com o Tiago, representando hoje aqui a Arquidiocese Santarino, que é de respeito ao secretariado de campanha, né? Isso. E reforçando o convite, né? Você que é cristão, você que é católico, é uma campanha da Igreja Católica, né? 60 anos já, né? 60 anos. Isso. Então, oportunidade que você tem para participar dela, de moro geral, até o dia 2 de abril, e especialmente agora, se quiser, se integrar a esse lançamento que será na quarta-feira. Na quarta-feira, dia 1º, reforçando na Igreja de São Sebastião, no bairro do Maracanã, nós vamos estar acolhendo todas as nossas comunidades, paróquias e áreas pastorais da nossa Arquidiocese, para fazermos uma grande celebração, abrindo então os trabalhos da campanha na nossa Arquidiocese. Vale ressaltar também, que a campanha da fraternidade, a gente já costuma ver bastante na Igreja Católica, mas a gente costuma fazer essa reflexão, que a fome, ela não só não está presente nos cristãos católicos, ela está presente no mundo inteiro. Então, cabe essa reflexão também aos nossos irmãos de outras denominações, que queiram abraçar esta causa. Nós lutamos e buscamos uma Igreja de unidade, uma Igreja de união, de participação, e a missão maior é aquela que é nos deixada por Jesus, e que está como base do lema da campanha. Jesus nos diz, dá-lhes vós mesmos de comer o versículo retirado do Evangelho de Mateus. Então, esse chamado, esse convite é para todos nós, não só para os cristãos católicos, mas também para toda a comunidade, para todas as denominações religiosas que desejam abraçar essa causa junto conosco. Tá bom, e nós aqui da TV Impact, sempre abraçamos, mas nós agradecemos aqui a disponibilidade de você estar aqui conosco e falar um pouco dessa programação que acontece já na quarta-feira. Tiago, muito obrigado, sucesso aí. Eu que agradeço mais uma vez. E é sempre bom a gente contar com o apoio dos meios de comunicação da nossa cidade para que a gente possa levar, propagar a Palavra de Deus através de campanhas, de programações e a TV Impact sempre nos ajudando nesse sentido. Muito obrigado a toda a direção, Oswaldo. Obrigado também. A gente deu contato conosco, com a nossa assessoria de comunicação, isso é muito importante. Vai lá para a Aritana, sempre a gente está em contato. Isso, foi ela que contactou com a gente, e isso é muito importante que Deus possa também abençoar toda essa família aqui da TV Impact. Nós agradecemos mais uma vez. É o quê? Mais uma vez. Obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você. Eu que agradeço.